Bom, sejam bem-vindos a mais um A Vídeo Corre! Eu sou a Dan e eu sou o Rafa E hoje a gente vai falar de um assunto que muitos procuram na internet, né? É bom ter essa noção, às vezes não é muito legal receber contas, por exemplo Mas é que nem o Rafa, chega em casa e vai ver a caixinha de correio se tem contas, todo feliz E não tem E aí ele ainda vai ficar triste que não tem Mas enfim, a gente vai falar de custo de vida de um casal Na Itália, lembrando que a gente mora na região do Veneto, província de Treviso Na cidade de Cairano, em São Marco Quem mora na cidade vizinha vai ter um custo de vida, às vezes, totalmente diferente Mais caro, mais barato Então a gente não pode falar que é assim Porém, dá pra tirar uma média, uma base e ter uma noção mais ou menos do que se gasta É, uma outra coisa também é que a gente tirou por média aí com outros colegas Então a gente fez uma média e depende também do estilo de vida de cada um E muitas contas, como a gente mostrou no vídeo aqui de contas na Itália e tal, como funcionam Chega um trimestral, bimestral e até, por exemplo, semestral, que é a contarina Então a gente pegou todos esses tipos de contas e colocou no mês quanto ficaria mais ou menos Porém, entretanto, vai ter mês que você vai gastar um pouquinho menos porque não tem conta Vai ter mês que vai gastar um pouquinho mais porque tem conta Vieram duas contas É, ou que tem desconto do imposto de renda que você tem que pagar alguma coisinha Então tem todos esses ajustes, mas a gente colocou tudo numa média mensal, tá? Vamos começar? Vamos! E já que a gente tá falando de conta, 170 a 180 mensalmente Lembrando que as contas vêm bimestral, trimestral e barilho Porém, 170 a média Ok, isso inclui água, luz, telefone, gás e internet do celular, tá? Mais ou menos É, tá? Incluso tudo isso, como a gente falou no outro vídeo O próximo, o aluguel É um apartamento que aí seria dois quartos, sala, cozinha juntos e um banheiro com uma garagem Ficaria na faixa dos seus 450 Perto do centro, ali são 5 minutos de carro do centro da cidade, tá? É, 450 euros mensais É, também lembrando que Pode ser que tenha despesa condominal, de condomínio Pode estar inclusa já no preço do aluguel Pode ser que você pague mensalmente 20 euros a mais Ou semestralmente, duas vezes Ou anualmente Então vai variar muito Mas a média é 450 euros E às vezes você encontra também, por exemplo, o semi-aridato Que no caso é só o... a parte da cozinha, tá? Você tem a parte da cozinha Se encontra também a média aí de seus 400 euros Mas aí no caso, um pouquinho mais longe do centro Sim É, só um quarto, por exemplo Mas todo mobiliado Ou então, no centro É, sem nada, nada, nada 550, dois quartos Então varia muito Colocar aí uma média de... um apartamento de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, tá? Então varia mais ou menos aí entre 400, 550, até mais, lógico Até mais, até menos Mais, até menos Mas se encontra tanto mobiliado quanto não mobiliado E uma dica que a gente quer dar Inclusive a quem tá vindo pra cá Pegar um apartamento mobiliado Porque aí fica mais fácil também Não tem que gastar com móvel logo de cara O próximo? O próximo é alimentação Alimentação, como a gente também já falou nesse vídeo aqui no mercado Hipertosano, que nós fomos Nós gastamos em média aí dos seus 200 a 250 Compra mensal A média gira em torno de 250 E a gente vai, inclusive a gente tem que fazer um vídeo sobre esse mercado Que a gente vai toda semana Toda semana não Sete a dez dias, às vezes, máximo duas semanas A gente vai pra comprar frutas e legumes E o mercadinho aqui perto só pra comprar isso, tá? Então tem esse gasto a mais de mercado também Que seria ali seus 50 euros Então total mensal Total seria 300 euros mensais de alimentação para um casal De mercado De mercado Outra coisa interessante é que às vezes chega sexta-feira E a gente vai em um outro mercado ainda Sim Pra comprar, tipo, besteirinhas Então, mas aí entra nessa parte de diversão Que inclusive é uma segunda parte Uma segunda parte É a próxima parte que a gente vai falar E esse terceiro mercado, inclusive Eu deixo pra comprar umas outras coisas que eu gosto mais de lá Então, sei lá Papel higiênico Sabão Sabão pra lavar roupa Azeite Às vezes compra um pouquinho lá Mas isso tudo tá já dentro desse custo de mercado De 300 Que a gente colocou também, tá? Diversão A diversão varia de seus 150 a 200 euros Dependendo do estilo de vida Como nós dissemos no vídeo da pizzaria Aquele dia nós gastamos 40 euros em dois Sim 20 euros por pessoa Lembrando que a gente não gasta A gente não gasta isso, geralmente Isso quando a gente vai na pizzaria Exatamente Em torno dos seus 25 euros 20 Os dois Então foi um pouquinho a mais, tá? Por exemplo Tem também o restaurante de comida japonesa Rodizia Onde você come à vontade Que cada um Na hora do almoço Sai 15 euros 12 euros Dependendo Ou seja Os dois 25 a 30 euros Só comida Só o buffet Sem bebida A média Sairia seus 35 40 euros Com a bebida No jantar já é mais caro 25 euros A pessoa Só comida Sem a bebida Finalizando aí Os seus 60 Até 65 euros Então a gente também levou em consideração aí O japonês Uma pizzaria Então a gente colocou aí Na média de 4 vezes ao mês Sair pra comer fora Ou almoço Ou janta Os seus 50 euros Totalizando seus 200 euros Da parte de diversão Que a gente coloca como comer fora Sim Outra coisa Ou comprar alguma coisinha Enfim Mas Não que a gente Por exemplo Esse final de semana mesmo A gente não saiu A gente tomou um café da manhã fora E a gente gastou 8 euros Os dois Tá? Mas Esse final de semana mesmo A gente preferiu ficar mais em casa Amanhã a gente vai ficar mais em casa Não vai gastar O que a gente gastou Esse final de semana Foi 8 euros No café da manhã Porém Duas semanas atrás Ou uma semana atrás A gente foi Numa pizzaria E acabou gastando um pouquinho a mais Então depende muito do final de semana Nós costumamos Por exemplo Uma vez A gente sai Outra vez A gente fica mais em casa Varia muito Varia muito Por que também às vezes sair E cansa Quero ficar só em casa Depois de semana inteira sair Não tem que só ficar em casa Isso aí Se indo pra trabalhar Enfim Mas depende muito do estilo de vida De cada um Ai eu gosto Ai eu gosto Adoro super balada e tal Eu vou sair E vou gastar E vou gastar Vai gastar mais Ai não Não gosto Gosto mais de ficar em casa Vai gastar menos Vai gastar menos Então sempre vai variar A gente colocar essa média Sim O próximo ponto O próximo ponto é Transporte Seja carro Ônibus Você vai precisar se locomover E você vai precisar gastar Infelizmente Com o carro Você gasta em média Em média De 30 a 50 euros De combustível Por semana Rodando mais ou menos quanto? 600 a 700 quilômetros Que é bastante Que é bastante Visto que você geralmente Mora perto do seu trabalho Não é muito longe Você faz compra perto Então você gasta aí Seus 600 quilômetros Por semana Abastecendo toda semana De 120 a 150 euros De combustível Lembrando que também tem A asseguração do carro Você paga ela em duas vezes Ela é anual Mas você paga em duas vezes Mas a gente está dividindo também Por mês Para se ter uma ideia De quanto se gastaria Então um carro Por exemplo Um Corsa Popular Popular Que aqui na região Aqui um Corsa Varia dos seus 1000 a 1200 Anualmente Um Corsa Um Celto Um Punto Esses carros mais populares Assim Mais ou menos Esse valor Esse valor Tá? Então 1200 anual Ficaria na faixa aí Dos seus 100 euros mensais Ou seja Carro 250 Mensais E uma coisa Para se lembrar É que É obrigatório O uso Da asseguração Tá? Então aqui Você tem que fazer A asseguração Ou Ah Eu vou optar Por pegar trem Pegar metrô Um exemplo É Um ônibus Nosso caso Não tem metrô aqui Mas seria Trem e ônibus Quando eu cheguei Eu estudei Um mês Entrevisa Então tinha que pegar O trem Todo dia E era quanto? 3,90 3,90 Para ir 3,90 Para voltar Então eu fiz um abonamento Ou seja Eu comprei um pacote Para o mês É Eu poderia pegar Quando eu quiser Quantas vezes Quiser Eu lembro que eu paguei Em média 45,50 euros Tá? É Então ficou muito mais Em conta Então Quando você pega ônibus Muito ônibus Muito trem Você pode fazer Esse pacote Que compensa muito mais Bom Então nós finalizamos Mais ou menos O que são os gastos Mensais de um casal Aqui na Itália Mais ou menos ativos Não super ativos Não super ativos Mas também Que não só fica em casa Dá para ter Um meio termo Uma base boa também E das pessoas que a gente conversou Também São mais ou menos Do estilo da gente A base aí Ficou dos seus 1.280 Porém Nós vamos arredondar Para 1.300 euros Sempre lembrando Que se pode gastar Um pouco menos Se pode gastar Um pouco mais Vai variar sempre Do estilo de vida Da cidade que você mora Da região que você mora Vai variar Aqui O que você está disposto A gastar Enfim Mas seria Mais ou menos isso 1.300 euros 1.300 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 Comentários Sugestões O que vocês concordam O que na região de vocês O quanto você gastam O quanto que é Ah não, é muito menos Ou é muito mais E lembrando que a gente Alcançou os mil Os mil Mil inscritos E a gente está ativo Lá na comunidade Postando um monte de coisa Também Acompanhe lá Então acompanha Na aba da comunidade E o nosso Instagram Tá bom? Arroba A vida e um corre Um beijão E bom final de semana Bom carnaval Bom carnaval A gente vai se ver Na vida e um corre Tchau Tchau